Oi gente, tudo bem? Eu sou Gisele Toledo e esse é o canal Mania de Ser Feliz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu tenho ouvido muitos casais comentando assim das briguinhas cotidianas, bobeirinhas do dia a dia, mas que se bobear vai desgastando o relacionamento, é chato. É a toalha molhada que ficou em cima da cama, é uma sujeirinha que ficou na pia, é na cozinha a louça acumulada, alguém que não lavou o que usou, é uma cadeira manchada, é uma roupa suja que foi largada, amassada, amarrotada, incomodando. Enfim, coisas que vão incomodando um ao outro e acabam virando briguinhas, nhenhenhen do dia a dia, chato, né? Mas então, eu tenho meditado bastante e enquanto eu medito, muitas vezes me surgem insights e aí me veio esse insight que eu quero comentar aqui com vocês, compartilhar essa ideia. É o seguinte, para uma vida harmoniosa, feliz, seja uma vida conjugal, ou mesmo se você divide o apartamento com um amigo, um colega, ou com outros membros da sua família, não importa. Para uma vida harmoniosa, é importante que cada um dê o melhor de si em cada coisa que faça. É importante que as pessoas envolvidas façam assim um acordo de que cada um vai sempre dar o melhor de si em cada menor tarefa do seu dia. O melhor de si para hoje, porque cada dia é diferente. A minha disposição não é a mesma todos os dias, o meu humor não é o mesmo todos os dias, o meu tempo disponível não é o mesmo todos os dias. Então, a gente tem que ter uma compreensão um com o outro de que cada um vai estar dando o melhor de si naquele dia. No Japão, as pessoas se importam muito com a coletividade. Se o motorista da frente dá uma freada com o carro, o de trás, em vez de buzinar, reclamar, brigar, não, ele tem uma postura mais compreensiva, acreditando que o motorista da frente fez o melhor que podia naquele momento. Se ele deu aquela freada, tomou aquela atitude de supetão, é porque havia algum motivo importante para que aquela atitude fosse tomada daquela forma, naquele momento. Quando cada um sabe que o outro está dando o melhor de si, o melhor que pode naquele momento, todos se compreendem mutuamente, aceitam melhor as falhas uns dos outros. Então, que tal fazer um acordo com seu marido, sua esposa, com a pessoa que divide a casa com você? Um acordo de que cada um vai dar o melhor de si em cada pequena tarefa, em cada momento. E a cada vez que você for fazer alguma coisa, você para e pensa, esse é o melhor que eu posso fazer agora? Porque pode ser que agora eu esteja com muita pressa, tenha um horário marcado, esteja atrasada e não dê tempo de eu lavar a louça. Mas a pessoa que ficou e que vai acabar tendo que lavar essa louça, ela vai ser compreensiva, não vai ficar com raiva, porque ela sabe que se eu deixei a louça acumulada ali, é porque tinha um motivo. Porque eu, com certeza, dei o melhor que eu tinha de mim naquele momento. E se eu estou sempre fazendo o melhor que eu posso, com certeza, as vezes que eu vou deixar uma louça acumulada, serão muito mais raras. Então, assim, a gente vai melhorando o relacionamento, vai melhorando o nosso dia a dia, sempre que a gente para e pensa, eu estou dando o melhor de mim agora? Esse é o melhor que eu posso fazer agora? Espero que isso inspire a sua vida, que melhore o seu dia a dia e que você, a partir disso, tenha ainda outras ideias. Se você gostou do vídeo, dê um like, se não gostou, dê um dislike, mas não deixe de interagir, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, Maria de Ser Feliz, é só apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Eu conto com você, foi muito bom ter você aqui, espero você na próxima, virão outros vídeos por aí. Um super beijo!